Oi gente, tudo bem? Eu sou Fabiola Pinheiro e no vídeo de hoje eu vim falar sobre brinquedos, tá? Ao longo do ano, todos os brinquedos que meu filho tem, que eu acho assim legal, eu vou vir aqui resenhar pra vocês, tá? Fazer as minhas considerações. Vou começar por esse brinquedo aqui, ó, da Fisher Price, é um microfone e ele ensina cores, números de 1 a 20, partes do corpo e mais. O mundo é o palco deles, é com este super microfone e suas diversas funcionalidades, como luzes coloridas e músicas divertidas, a criança vai encantar a plateia. Então, olha, aqui, ó, ele tem dois modos, ó, primeiro são as músicas, ele é super colorido e você vai apertando aqui, ó, no cachorrinho e vai mudando as músicas. O alfabeto O som sai aqui embaixo, ó. O som sai aqui embaixo, ó. O som sai aqui embaixo, ó. E embaixo... Vamos nos divertir! É o gravador. A criança aperta o cachorrinho. Tem alguma coisa no microfone! Olá, tudo bem? Olá. E em cima, a gente desligue aí. Quais são as minhas considerações sobre esse microfone aqui? Super pedagógico, a criança vai aprender de forma lúdica, tá? Ensina as cores, as letras do alfabeto, números. O produto aqui é super resistente. Vocês não imaginam o quanto ele já caiu no chão, ó. E funciona perfeitamente. Então, é um produto super aprovado. A criança fica horas e horas e horas e horas se divertindo aqui, ó, com esse microfone. Então, eu aprovei, meu filho aprovou e ele é maravilhoso, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, que nós vamos falar muito mais sobre brinquedos, tá? Vou aqui, tá? Dando as minhas considerações. Se funciona ou não funciona. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.